Olá! No vídeo de hoje eu vou fazer duas ferramentas caseiras, duas ferramentas das mais usadas em marcenaria. Eu tenho certeza que você já usou ou já precisou. Para você saber como eu vou fazer, é só assistir o vídeo. Tá legal? Bom, e para você que está passando aqui por a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Edson Cunha, criei esse canal aqui para compartilhar com você um pouquinho do pouco que a gente sabe. Então seja muito bem-vindo. Também aproveito e convido você para se inscrever agora mesmo no nosso canal, acionar o botão das notificações e acompanhar o nosso trabalho. Eu te digo que aqui toda semana tem vídeo novo feito com muito carinho para você. Tá legal? Pessoal, esse canal tem a parceria da Dry Leves e também da rede de lojas M-Ray. Todas elas são fornecedores de insumos e produtos para sua marcenaria. Para você saber mais, links e contatos bem no topo dos comentários desse vídeo. Agora vamos para o vídeo e vamos ver como eu vou fazer a nossa ferramenta. Vamos lá? E 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 aqui? E vamos lá? 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 E vamos lá?